Olá, meus amores! Dando continuidade a nossas pautas de empreendedorismo, hoje a matéria tá show! Rapaz, você gosta de comprar aquelas brusinhas baratinhas, então fica ligado, porque sabe onde eu estou? Peraí, peraí! Ai, Deus! Peraí, que tu tem mais acessórios! Então, tu não pode perder essa pauta, colega, porque tem coisa bonita, tem coisa barata, e mulher gosta de coisa barata, tem pra todos os estilos. Tem óculos escuro, peraí! Ainda tem óculos de grau, pra você dar aquela... Qualquer coisa que você quiser dar, então fica aí! Entendeu? Fica conosco e acompanhe, porque tá babado! Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho da história de duas amigas que viraram sócias, acho que é a Rosilda e a Rebeca, e eu tenho certeza que você vai adorar essa pauta! Então, nós estamos agora aqui com as proprietárias desse brechó, sim, sim, brechó, já aproveita, ó, e marca aqui, ó, vai lá no Instagram, já curte, porque mulher, se tem coisa que mulher gosta, vai comprar roupa barata. Ah, meu filho, aí elas são amigas e viraram sócias! E agora elas vão contar um pouquinho dessa experiência, pra você que pensa em empreender. Conta pra gente um pouquinho, meu bem, como começou? Vocês estavam conversando, do nada surgiu a ideia, como é que foi? Eu sempre fiz pazares com várias amigas minhas. Aí, no meu último emprego, eu tentava conciliar o meu brechó online, que eu criei, que é o Cicimbrechó, junto com o meu trabalho. Aí acabou que não tem muito certo, e eu não me enfia mais seguindo, sabe, evoluindo no meu trabalho. Aí surgiu a oportunidade de eu começar a investir, investir no brechó. Aí eu tinha esse espaço na minha casa aqui, que é uma sala enorme, e eu montei um espacinho físico. Aí, desde então, acho que desde maio, a gente tá com esse espaço físico, né? Desde maio, a gente tá crescendo de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Então, agora você, Rosilda, conta pra gente um pouquinho. Primeiro que essa ideia de brechó é algo que funciona muito aí para os estados. Aqui em Santarém, agora que nós estamos quebrando esse preconceito, porque o povo imagina que brechó, roupa velha, aquela roupa que já não presta. Não é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês que não é isso. Esse conceito de outros estados que estão vindo pra Santarém, porque Santarém tá evoluindo, né, Rosilda? Tá, tá bastante. E é bem legal que o pessoal tá aceitando muito o que a gente trouxe. Tá bem inovador e tem uma grande diferença, né? Que é o bazar e o brechó. O bazar é mais uma coisa beneficente, é um feirão onde realmente você vai encontrar peças de 2, 3, 5 reais. E o brechó é uma coisa mais selecionada. São peças únicas e a gente faz toda uma curadoria. Tem muita gente que chega aqui com a gente pra deixar algumas peças. Então a gente faz a curadoria da peça. O que seria isso? A gente seleciona a peça, faz toda a higienização dela, se precisar de algum retoque ou até mesmo uma customização. E a gente põe pra venda. E isso nela arrecata muito valor. O valor do tempo que a gente gastou pra fazer todo esse processo da peça. E valorização mesmo da marca. Tem muita peça que chega aqui com a gente, que tem etiqueta que a pessoa nunca usou. Que tem uma marca, que tem um apego emocional da pessoa também. Que foi importante de certa forma pra ela. E aí é isso. No começo a gente buscava muita gente de fora pra revender. E hoje em dia é bem legal que tem muita procura. E a gente tá muito cheia. Aí muita gente procura a gente. Só que às vezes a gente fala, daqui a uma semana, duas semanas, a gente tenta entrar em contato com você. Porque não dá. É muita coisa. Tem muita coisa que ainda tem pra expor. E é isso. Tá vendo o solo? Estamos aqui com uma série de entrevistas falando sobre empreendedorismo. E agora, essa pegada aí, nesse último trimestre do ano, todo mundo compra roupa nova, né? Sim. E tem vários sites de moda muito legais que eles fizeram uma comparação. Como a moto sustentável, os prexóis vão superar o fast fashion nesse final do ano. Como a procura por peças mais vintage ou peças... É uma coisa que é muito legal do prexóis é o quê? Você pode, uma pessoa que é louca por uma marca tipo Cold, Farm, ou... Vamos falar, até uma marca mais legal. Lança perfume em todas as marcas. A pessoa passa na loja de uma roupa de 300 reais. No prexóis você compra ela por um treço, tu falou. E tipo, em ótimo estado. E é uma coisa que o pessoal tá valorizando muito. E é uma coisa que a gente também tenta trazer sempre pra dar aquele diferencial. Agora a gente vai dar, assim, uma olhadinha aqui nos looks. E eu vou experimentar alguns looks pra você que tá nos assistindo realmente. Se interessar mais pelo prexóis. Porque eu fiquei sabendo algumas palavras chiques, tipo fast fashion. Fiquei sabendo que elas são um jeito de fast fashion. Eu posso dizer isso? A gente, na verdade, é um novo jeito de consumir. Prexóis são um novo jeito de consumir. Consumir conscientemente. Sabendo que você não vai estar pagando... Você vai estar dando uma segunda fita, um segundo uso. A peça que já foram produzidas. Peças que já tiveram... Que já tiveram... Não, que já tiveram toda uma produção. Por exemplo, pra produzir uma calça tinta, eles gastam muitos litros de água. Muito... Todo o trabalho manual. E tu tá reutilizando uma peça. É uma forma que ele não... De tu consumir conscientemente. Tu ter uma... Consumir conscientemente. É uma forma de você... Ela ficou até emocionada. É uma forma de você consumir conscientemente, gastando pouco, amiga. É isso aí, mulher. Sabe por quê? Vou te falar. Eu sou casada, né? Então, de vez em quando eu chego lá em Gárdigo Amor, ganhei uma calça jeans. Nem ganhei. Comprei. Comprei. Então, agora você não vai... Agora me diz. Tu comprou. E quantas tu tem parado no teu armário? Né? Cris, cris, cris. Sério, gente. É muito importante a gente ter consciência do que tem no nosso armário. Uma mulher, ela... A gente faz numa loja, a gente quer comprar uma roupa, a gente compra e chega em casa. O que acontece? A gente olha, tem uma roupa igualzinha lá dentro. A gente não tem consciência do nosso consumo. A gente tem mil roupas e não sabe como usar. Às vezes você comprou uma calça que achou linda. Tipo essa que eu tô hoje. Eu só vou saber usar ela com uma blusa. Mas, agora pensa. Imagina se tu começar a usar. Tu entrar no teu armário e tu tem uma roupa lá que tá parada há muito tempo que tu não usa. Tenta experimentar ela com outras peças. É, parece que a gente cria um uniforme, sabe? Tu compra uma roupa, tu só vai saber usar ela de uma certa forma. Daí tu chega no final de semana. Ah, eu não tenho roupa pra sair. Verdade. E agora? Aí eu... Toda vez eu falo. Não, tenta usar de forma diferente. Aí se tu não consegue usar de uma forma diferente, a gente fala isso que é... Que é um lema, né? Tu prestei, ó. Tu se apega. É... Tá uma olhada no teu armário. Ver o que tu não usa. Aquilo que há mais de seis meses você não usa, tira. Não vai ser diferente pra você. E é uma coisa que só vai acumular lá, você nunca vai ver. E sempre vai te deixar meio perturbado de estar olhando. Aí a gente... O brechó também surge como uma oportunidade pras pessoas querem se apegar. Se apegar e ganhar o dinheiro de volta. Verdade. Então o brechó, além dele vender uma roupa, assim como ela falou, de marca mais acessível, ainda gera emprego e renda, meu amor. Porque você pega, vai desapegar a sua roupinha, ainda vai ganhar um dinheirinho aí pra comprar, né? Realmente já chegou, assim, a gente tem muitas meninas aqui no brechó que deixam roupa com a gente. Aí elas pegam uma porcentagem, assim. E é bem interessante, porque é uma roupa que tava parada lá, que ela gastou muito dinheiro. Aí tem uma moça que deixou roupa com a gente, que ela deixou uma espécie que ela tava precisando de muito dinheiro. E a gente conseguiu vender todas as peças dela. Ela falou, ai, muito obrigada porque eu consegui pagar um boleto com essas roupas que vocês venderam. E aí a gente ficou... Olha só, tá vendo que legal essa ideia de brechó? Ganha todo mundo. No final todo mundo ganha. Então agora acompanha com a gente que a gente vai dar uma geralzinha aqui nas roupas. E é cada look que eu te convido, hein? Já corre e vai curtir o Sim Sim Brechó. Vem conosco. Vem executiva pronta pra arrasar, filha. Vem forte com o Sul do Norte. Oi, tudo bom? Tudo bom com vocês? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, um dia eu tenho essa costa, tá? Toda de Cicimbrechó Toda de Cicimbrechó Muito obrigada pela sua audiência Eu quero agradecer as meninas, a Rosilda e a Rebeca Que abriu a porta do Cicimbrechó pra gente A Jéssica também que participou conosco Então, se você não conhece, te convida a conhecer Obrigada pela sua audiência Curta, compartilhe, comenta As amigas que gostam de comprar barato Beijos, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau